Boa tarde pessoal, o vídeo de hoje vai ser para mostrar como é que eu faço o replantio das minhas mudinhas, olha O tamanho que elas já estão, já até estouraram já aqui os copinhos, olha E eu vou colocar neste saquinho, olha Porque não tenho os potes em 15, né Eu vou colocar neste saquinho, olha Ele é bem pequeno Só que eles, é, tenho este fundo assim e não vem, é, com bastante furo, né, aqui na parte de baixo, né É, para não acumular a água, né, embaixo, vou estar mostrando aqui como é que eu vou fazer Olha, já fiz nesses Olha, vou estar fazendo neste outro aqui para mostrar aí como é que eu faço, olha E como elas ficam, olha Nesses, é, nesse saquinho E olha que o adubo dela, nesse aqui é somente areia, né E é o paú de palmeira, né E o osmocote, olha O adubozinho osmocote, já está até É, já passou, já até É, já liberou, né, todos os nutrientes aqui desse osmocote E olha o tamanhinho dela aqui, ó Carregada de botãozinho Olha Olha como é minúscula Bem peticazinha mesmo, ó Como vocês podem ver, olha Bem miudinha mesmo E vou estar replantando essas outras E esse substrato aqui, né, vai ser outro Que eu vou estar colocando elas Que eu vou estar aqui deixando na descrição desse vídeo É, o preparo desse substrato aqui Bem drenante, olha Viu E vou estar aproveitando pra Fazer o replantio dessa muda de galho, né Que, dizendo eu que é pra Fazer uma É Um modelozinho, né Que é a aranha que chama É Caldexaranha Não sei se vai ficar Como é que está aqui Né, e eu já enxertei ela aqui, olha É a Turandô É uma roxa muito linda E ela já deu flores Desse tamanhinho aqui Já deu flores Bem aqui, ó Então vamos lá Como é que eu vou fazer aqui o replantio delas E dessa vez, pessoal Vou estar colocando Umas bolinhas desse É o Super Simples Não vou estar colocando o Osmocote nela Vou estar colocando o Super Simples É No substrato, né Vou estar mostrando aqui como é que vai ser o preparo Vamos lá, pessoal É Olha Eu vou deixar esse Esse saco Do tamanho que está esse aqui, ó Porque se eu deixar nesse comprimento Ele vai acabar tombando É muito É, estreitinho Vai acabar tombando, né E eu quero ele mais ou menos nesse tamanho aqui Que está esse outro Aí vejo a minha ideia Né Que tem dado certo Vou estar colocando assim na medida, né Aí eu venho com a tesoura Faço isso Deixo ele mais menor E como aqui Para não ficar acumulando muita água, né Os furos só vêm até aqui, né Olha E nesse período de chuva Pode correr o risco de perder, né Ficar acumulando muita água, né Tudo isso aqui enche de água É o que eu vou fazer Olha Vou vir com a tesoura Fazer esses pequenos cortes Olha Não é muito grande Porque senão Faz o risco de não Segurar o substrato Aí feito isso Olha Aqui já dá para ver Que tem uns furos Então tem mais facilidade De correr água Da água passar mais rápido De ficar acumulada, né Então Vou vir aqui com o substrato Olha Tá colocando Uma poçãozinha, olha Vamos ver nesse tanto aqui Dá uma misturinha E vim com outra camada, né Do substrato Para que as raízes Não entrem em contato Rápido com ela E agora Vamos fazer Replantio dessa Isso aqui Essa fita Está laçada Assim porque Eu tinha colocado Uma identificação E não sei mais nem De quem que ela é filha Não sei se é da Golden Esse substrato Esse substrato aqui É somente areia Olha Areia Eu acho que ela é esterco bovino Se eu não estou enganada Olha o milagre da areia Super Enraizada Olha Enraizamento perfeito Olha aí Eu só vou vir aqui Vou diminuir mais um pouco aqui Eu vou colocar aqui Uma parte Nas laterais É sujeira mesmo Pessoal Quem mexe com plantas Tem que sujar a mão mesmo E ela vai ficar Neste saco Até florir Igual essa outra Olha aí Pessoal Como vai ficar Olha Se tivesse O O O saco É No tamanho que estava Ele ia ficar tombando Mas assim não Viu Fica Perfeito Olha E aqui Ela vai só engordar Tem outras Que está bem Mais gorda Do que Essa outra aqui Está bem mais gorda Já até floriu Já também Vamos para a próxima Todas já fiz O mesmo processo Nas minhas mudinhas Nas bebezinhas Que são bem novinhas Mesmo Olha Isso aqui é caroço Sei lá do que Acho que é ceriguela As bebês Que são mais novas Do que essa Quando já Começa a nascer Um parzinho De folha Eu já coloco Umas bolinhas De osmocote Tá bom Pessoal Eu não coloco Outro tipo de adubo Somente as bolinhas De osmocote Quando já está Nesse tamanho Aqui do replantil Aqui eu coloco Um super simples Né Olha Elas estão assim Sem folha Por causa da chuva Deixa eu tirar mais uma parte E elas já estão bem grandes O vídeo vai ficar um pouco longo Pessoal Porque Tem que mostrar mesmo Aqui tudo Né Aqui não tem muita Frescura não Com elas Pra Ser um substrato Bem É Eu creio que não existe O substrato Perfeito Né A gente vai fazendo O teste Com aquilo Que der certo E as minhas Tem dado super certo Com esse substrato Só vou pausar o vídeo E volto já Mostrando o replantil Desse Porque senão Vai ficar muito longo Voltei pessoal Olha aí Todas replantadas Né Olha aí Com que caro Não adianta Subir o caldex Sou muito novinha Quero que elas Engordem bastante Depois que eu faço Outro replantil Né Mostrando já Como ficou aqui Os caldex Lá embaixo Olha Vamos acompanhar Como é que elas vão Ficando Olha Em breve Em breve vão estar Todas assim Olha aí Tem muito segredo Não pessoal E vamos Tirar essa aqui Né Desse Deste vaso Acho que já está Para sair aqui Vamos só Vamos ver Vamos ver como ficou Como é que está Aqui essas raízes Olha aí A arrumação Pessoal Como é que está Olha Agora vou Fazer outro replantil Dela Será que está Ficando igual A aranha Está parecendo Mais para outro Bicho Né Ficou um negócio Meio esquisito Mas Está bonitinha Né Com o tempo Vai engrossar Essas raízes Né Vai ficar mais bonita Olha Vai valorizar ela bastante Então é isso pessoal Pessoal Não se esqueçam De curtir os vídeos Tá bom De comentar também Se gostou Desse vídeo Se inscrever no canal Tá bom pessoal Em breve vou estar Voltando Mostrar como é que elas estão Né Vamos acompanhar E é isso pessoal Tenha uma boa tarde Até o próximo vídeo Tchau